Muito bom dia, meu querido irmão e minha amada irmã. Que a paz do nosso Senhor possa nesta manhã te encher de alegria e transbordar de bênçãos a sua vida. Eu sou Vanessa Santos e hoje nós vamos fazer uma oração de clamor ao Pai, usando toda a nossa fé no poder sobrenatural de Deus. Nós vamos pedir para o Senhor mudar de uma vez por todas aquela situação que está travada, aquele seu sonho que ainda não se concretizou, aquele seu projeto que você já tentou de todas as formas, mas que pelos olhos humanos parece impossível. Nós iremos orar para alcançar de Deus o teu consolo, para sermos mais fortes nas tribulações e assim recebemos as tuas bênçãos para tudo o que necessitamos. Mas antes, eu quero te pedir que se inscreva no canal, curte e compartilhe essa mensagem para que mais pessoas sejam abençoadas por esta palavra. E deixe o seu pedido de oração aqui nos comentários, que nós vamos orar e entregar para o Pai. E escreva com toda a sua fé a nossa frase da vitória. Senhor, traga agora a minha bênção e me proteja de todo o mal. Em nome de Jesus, profetize com fé e entregue para Deus. Senhor, traga agora a minha bênção e me proteja de todo o mal. Em nome de Jesus. Hoje é sexta-feira, dia 28 de maio de 2021. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui para te agradecer por nos permitir mais um dia em tua presença. Precisamos, Senhor, do teu perdão para tirar todo o peso dos nossos pecados. e necessitamos da tua misericórdia para acabar com toda a culpa dos nossos erros e defeitos. Ajuda-nos, Senhor, a seguir em frente mesmo com todas as lutas e provações do caminho. Fortalece as nossas fraquezas, meu Deus, e traga o ânimo e a disposição para enfrentarmos com fé os desafios do dia. Pai querido, nós sabemos que não somos merecedores de tamanho amor que derrama sobre nós todos os dias. Mas te pedimos, Senhor, que nos traga o consolo e o refrigério para as horas difíceis. permaneça conosco, meu Pai, em todas as tempestades que iremos enfrentar. Acalma o nosso coração e aquece a nossa alma cansada e aflita. Ensina-nos, meu Deus, com a tua inteligência e sabedoria. Ilumina os nossos passos e nos traga a direção a seguir. Elimina, meu Pai, tudo o que não pertence a ti recupera os sonhos perdidos e todos os projetos que não foram para frente. Estrutura a nossa família, meu Pai, e abençoa cada um com o teu poder. Traga a tua harmonia, Senhor, e a tua paz e nos preenche com toda a tua glória. Porque o Senhor é o nosso Pai. Pai nosso que está no céu santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. e não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. O que teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, coloca a tua destra sobre nós e nos proteja de toda a obra do mal e de todo ataque do inimigo. Que a tua luz ilumine todos os lugares sombrios da nossa mente, para que assim nós possamos ver melhor o nosso caminho. que a tua força nos ajude a vencer os obstáculos que se levantarem sobre nós. Que a tua sabedoria nos mostre onde devemos colocar os nossos pés. Que a força do teu Espírito Santo fortaleça os nossos pensamentos para que as nossas atitudes estejam de acordo com as tuas leis. Que a tua fartura chegue à nossa mesa e que a tua prosperidade invada a nossa casa, o nosso trabalho e a nossa vida profissional e financeira. E que em tudo o que fizermos a tua mão poderosa traga as bênçãos da multiplicação para crescer e prosperar. Queremos, meu Pai, que as tuas infinitas bênçãos se cumpram em nossas vidas. o que o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda eu andasse pelo vale da sombra da morte. Não temeria mal algum porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Ojes a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. A palavra de Deus para hoje está em 2 Coríntios no capítulo 1 versículos 3 e 4 e diz assim Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação que nos consola em todas as nossas tribulações para que com a consolação que recebemos de Deus possamos consolar os que estão passando por tribulações. Pai amado em nome de Jesus nós te agradecemos por estar sempre consolando os nossos corações e nos fortalecendo para que possamos também consolar os nossos irmãos. Sabemos Senhor das lutas e tristezas que muitos dos seus filhos passam mas temos a certeza de que o Senhor quebranta os corações sofridos e traz a Tua paz para cada um. Por isso eu clamo a Ti Senhor por todo irmão e irmã que agora se encontra aflito pelas tribulações para que traga a Tua providência e a Tua provisão. Entra na Tua casa meu Deus e hoje cada pessoa com Teu olho santo e abençoa todos os seus passos. Quebra Senhor com todas as correntes que o prendem derruba as muralhas que se levantam contra ele tiros espinhos e pedras do seu caminho corta setas envenenadas de inveja e ódio dos seus adversários elimina com toda obra de bruxaria e de feitiçaria que jogaram sobre ele e extermina com toda magia e maldição da sua vida porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo a sombra do Onipotente descansará direi do Senhor Ele é o meu Deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás a sua verdade será o teu escudo e broquel não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia nem da peste que anda na escuridão nem da mortandade que assola o meio dia mil cairão ao teu lado e dez mil a tua direita mas não chegará a ti somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios porque tua Senhor és o meu refúgio no Altíssimo fizeste a tua habitação nenhum mal te sucederá nem praga alguma chegará a tua tenda porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra pisarás o leão e a cobra calcarás aos pés o filho do leão e a serpente por quanto tão encarecidamente me amou também eu livrarei pulou-ei em retiro alto porque conheceu o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia dela o retirarei e o glorificarei fatalo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação pai amado em nome de Jesus nós queremos agradecer a ti por consolar o nosso coração sabemos que o senhor é o Deus de promessas e que as tuas promessas já estão se cumprindo em nossas vidas a tua mão nos sustenta pai querido e o seu amor é fiel e se estamos na luta é porque a tua vitória já está chegando então faça senhor o teu sobrenatural os casamentos que estão se acabando neste enfermo meu Deus que precisa da sua cura nesta pessoa que precisa de um emprego para sustentar a sua casa e nesta família que precisa do teu auxílio e da tua provisão sabemos meu Deus que o senhor traz o consolo para as nossas dores cura as nossas feridas e alcança os corações angustiados e destruídos para nos transbordar com toda tua força e poder e nos abençoar com a tua vitória e por isso nós te agradecemos e rendemos o nosso louvor e a nossa adoração a ti e em nome de Jesus nós oramos amém que a tua luz brilhe forte em nossos caminhos e que os teus olhos não se desviem de nós glorificado seja o Deus todo poderoso que vive e que reina entre nós amanhã estaremos aqui se esta for a vontade do senhor fique com Deus amém 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 e amém amém é amém Amém.